Hoje o escritório do repórter desembarca em Ribeirão Preto, sede da Record TV. Esse é o escritório do repórter com Rodrigo Pagliani, apresentador que ama jornalismo, rock'n'roll e máquinas iradas sobre rodas. Aliás, quero aqui fazer um parênteses, muito obrigado aí ao Humbertinho Macejo que está aqui com a gente, repórter do Rodrigo Faro, que está fazendo jornalismo na nossa Record TV em São Paulo também. Aliás, gravei com ele agora há pouco aqui uma participação para o canal do Humberto Assis no YouTube. Curte lá, curte lá que você vai ver só. Muito bacana o escritório do repórter, tem várias histórias legais, personalidades. Um abraço para você, Humbertinho. Valeu mesmo, obrigado pelo convite. Nem todo mundo sabe, mas eu também tenho uns capítulos da minha história escritos aqui em Ribeirão Preto. E você, hein? Você é do interior? Você começou aqui? Enfim, qual é a sua história? Pois é, tem muita gente que acha que eu sou do interior de São Paulo, mas eu não sou não. Na verdade, eu sou da capital. Nasci lá, vivi minha vida inteira lá. Pegava ônibus, pegava metrô, sempre morei na Zona Sul, aquela região da Praça da Árvore, Vila Mariana. Fiz faculdade, publicidade, entrei numa agência. Aliás, a agência que eu trabalhei, Marcelo, Paulinho, toda essa turma aí, eu fiquei lá, se não me falha a memória, acho que de 7 a 10 anos nessa agência. Agência de marketing promocional, ganhou prêmios, né? Ficava na Berrine. Peraí, então você começou na publicidade e depois foi para o jornalismo? Sabe o que aconteceu? Eu falei, opa, peraí. Eu gosto de publicidade, mas tem algo que mexe mais comigo. Adivinha o que é? Televisão. Jornalismo. E eu falei, não, eu preciso migrar um pouco essa área. Aí a primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi fazer um curso de locução que tem ali, no Cambuci ali. Inclusive, o Japa do Pânico me deu aula, o Cadu da 89 me deu aula, né? Você conhece essa turma aí? Falei, agora eu preciso fazer o quê? Jornalismo. Preciso ter o MTB para poder atuar na área. E aí o que aconteceu? Fiz a minha segunda faculdade. Mas aí meus professores viravam e falavam assim, Pagliani, interior é um campo bom para você. Cai para o interior. Cai para o interior. Sem dúvida, sem dúvida o interior é uma escola. Eu entrei no interior de São Paulo para trabalhar num grupo de comunicação, porque eu vim de São Paulo para esse grupo. E esse grupo tinha rádio, tinha TV e tinha também portal. Mas eu acabei caindo para a TV. E nesse grupo de comunicação eu aprendi muito, porque assim, você não tinha roteiro, você não tinha muita pauta. A coisa era muito na raça. Por mais que ficasse complicado para você trabalhar, mas existe o outro lado. O lado que você aprendia a improvisar, a buscar pautas nas ruas, a você se virar, a você ter um olho clínico dentro de uma rua, em qualquer lugar, para você transformar aquilo em notícia. Então isso foi uma grande escola. Aí eu trabalhando nesse grupo de comunicação, eu comecei a fazer trabalhos para Record TV, cobrindo férias de apresentadores. Primeiro trabalho do Pagliani, Record de Bauru, apresentando o Balanço Geral. Fiquei lá um mês. Aí depois dali, eu comecei a cobrir em Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto surgiu a oportunidade de ir para Franca. Aí eu fui para Franca, fiquei nove meses em Franca. De Franca eu vim para Ribeirão Preto e estou até hoje praticamente. Pagliani, todo mundo tem uma referência, né? Qual é a sua referência profissional? Eu acompanhava o comandante Hamilton há muito tempo. Antes mesmo de ter essa virada de publicidade para jornalismo. Via ele pela televisão. Eu achava o máximo, achava legal. Eis que um dia eu estou em São Paulo apresentando o Balanço Geral amanhã. E quem é o piloto que está no helicóptero? E eu olhava aqui e pensava comigo e no ar aquela coisa. E você falava assim, meu Deus, cara. Um cara que eu admirava, via, né? E é uma referência hoje no jornalismo aéreo. Eu falei, pô, eu estou trabalhando junto com esse cara. Sensacional. Mas agora eu quero saber do coração do jornalista. Qual foi a matéria que mais pegou, que mais marcou? Agora, reportagens foram inúmeras. Infelizmente, muitos casos tristes, né? Teve um caso que aconteceu no interior de São Paulo. Eu vou contar rapidamente. A menina adolescente, ela não quis namorar com o rapaz. Ela quis terminar com o rapaz. O rapaz era mais velho. E o rapaz foi atrás dela. Quando esse rapaz tentou conciliar ali, ela não quis, virou as costas. Ele simplesmente pegou uma arma e atirou nessa menina. E essa data foi praticamente no dia 23 ou 24 de dezembro. Era quase Natal. Mas eu lembro que eu estava com a minha família no Natal daquele ano. E de repente, quando deu meia-noite, essa história me veio na cabeça. E eu via todo mundo ali se confraternizando naquele momento. Antes da pandemia mesmo, viu, gente? E aí eu pensava, poxa vida, como é que será que está a família daquela moça? Virando a página, o Pagliani das Horas Vagas fica quase reconhecível na pele do vocalista do Caveiras Rock. A gente, quando é adolescente, sempre quer ter uma banda de rock, né? Aí o tempo vai passando e tal, você vai deixando passar. E eu retomei isso depois de velho mesmo. E eu estava com um amigo num churrasco, com um carrãozinho, um violãozinho. Falei, pô, vamos bolar uma banda, né? Por que caveira? Todo mundo fala, caveira, coisa ruim, morte e tal. Não! Para a linguagem do motociclista, para a linguagem de quem é rock and roll, né? E outras coisas mais, a caveira é a essência do ser humano. É a partir daí que você não vê se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é amarela, se ela é rica, se ela é pobre. O que importa para a gente naquele momento é a sinergia, é a igualdade. Quando você está no palco tocando, o que importa é todo mundo curtir a mesma vibe. Eu estava uma vez no shopping de Barretos, o Ricardo, que é o gerente lá, chamou. Paglena, eu quero que você toca com caveiras no prazo de alimentação do shopping Barretos. Eu falei, Ricardo, você está louco, cara? Como é que eu vou tocar rock and roll no meio de um shopping? E assim, o que é o nosso repertório? Também não é um absurdo, né? Ira, Capital, Pleb Hood, Legião, Ritaly. Assim, a gente toca só aquela coisa legal, né? Coisa bacana mesmo, né? Legião Urbana, eu falei, né? Enfim. Aí, bom, beleza. Vamos lá e tocando. Fizemos um show. Vem um rapaz, terminou o show, ele veio para mim e falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, claro, posso. Ele falou, você fez a minha tarde a mais legal do dia. Ele falou assim, faz tempo que eu não tinha essa alegria que eu estou tendo hoje. Eu falei, ué, mas por quê? Ele falou, eu estou acabando de vir do hospital do câncer de Barretos. Meu pai está internado, a situação dele é muito grave e eu vim aqui para comer alguma coisa no shopping. E vocês começaram a tocar músicas que fizeram parte da minha infância. E eu cantei todas, eu curti, eu adorei. E isso me trouxe uma alegria muito grande. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Olha, o Bertinho até me arrepiou, cara. Outra paixão do Pagliani é essa aí e circula sobre rodas. Eu sou apaixonado por jipes e sou apaixonado por triciclo. E assim, eu tenho os dois. Primeiro eu tenho um Xingu, que é um jipe Toyota 1989, que ele serviu a marinha até 2007. Então, ele é uma viatura militar, com placa de colecionador, com característica 100% militar. Então, assim, é muito legal, mas é rústico. O triciclo, ele é uma característica um pouco mais diferente, né? Ele foi montado, segundo o que me consta, pelo Mula, que é um abutre do Motoclube dos Abutres, bem antigo. Eu nem sei se ele está vivo ou não. Mas outro dia eu falei com o Trovão, que era o presidente dos Abutres, sobre isso, porque... E eu vou contar por que eu gosto de triciclo. Segura aí, mas deixa eu contar do meu. E aí o Mula fez dois triciclos curtos. Um eu tenho e o outro parece que foi para o Rio de Janeiro. Agora, rapidinho, por que eu gosto de triciclo? Vamos voltar nas agências de quimicidade? Eu estava na agência e tinha uma concorrência. E nós precisávamos fazer uma ação de marketing para vencer a concorrência e trazer o cliente para a gente. O cliente era Playcenter. Produto, jovem, noites do terror do Playcenter. Essa, se o Paulinho ver, ele vai gostar, ele vai lembrar disso. O Marcelo da agência também. O que eu falei? Eu falei para os caras numa reunião de briefing, de brainstorming, que a gente tinha. Eu falei, vamos trazer os caras dos Abutres. Só que queriam ver os triciclos antes. Aí eu combinei e levou na agência. Para que eles virem, o cliente ficou louco. Ganhamos a concorrência, deu tudo certo, fizemos o trabalho e a partir daí eu fiquei apaixonado por triciclo. Espera aí que não acabou. O marido da Cris, o pai da Sara, tem espaço no coração para mais essa figuraça aí. O Spock. Mais que um cão, Spock é influencer. Está até no Instagram. Eu tenho um pastor belga malinois, que é exatamente os cães que são usados, a polícia, em ocorrências que vocês veem por aí. Localização de pessoas, apreensão de drogas, contenção de tumulto, uma série de coisas que esse cachorro é versátil. Eu ganhei, inclusive, de um policial, do Casarote, que inclusive já adestrou o meu Spock. Sabe por que é o nome do Spock? Você sabe, né? Vida longa e próspera. Para os antigos, acho que vocês vão entender isso aqui. Filmes, séries, desenhos, tudo está no radar do Pagliani. Por exemplo, a gente está numa vibe agora da minha princesinha, que tem 13 anos, ficar escolhendo os animes. Então, ela fala, pai, mãe, tem um anime legal, tal, bacana, vamos assistir? Vamos. Então, a gente acaba participando muito dessa onda aí de animes. E, poxa, é bem legal, viu? Me surpreenderam os animes que eu assisti pelo conteúdo e pelas mensagens que se passam, né? É, pessoal, esse é o Pagliani e ainda sobra tempo para ficar sempre alerta. Falta pouco menos de um minuto para o Pagliani entrar no ar e chegou uma informação aqui pelo celular, né? É, chega antes do ar mesmo. Já chegou a informação aí de chuva de granizo na região. Você viu que bacana? Você viu. O telespectador já passa direto aqui. O Cidade Alerta começa? Às 8 horas. E 11h30 da manhã? 11h30, praticamente, eu estou aqui. Valeu, Pagliani. Muito obrigado por ter falado aqui no escritório do Repórter. Espero que todo mundo tenha gostado de ver esse lado rock'n'roll, jornalista, motoqueiro desse grande apresentador. Obrigado, viu? Humbertinho, muito obrigado a você. Parabéns pela essa ideia, por esse canal que você proporciona, por levar isso para as pessoas. Muito obrigado mesmo e me sinto até honrado de ter sido convidado por você para fazer parte e contar um pouquinho dessa história. Espero que vocês em casa, ou seja, onde vocês estiveram assistindo, tenham gostado disso também, tá bom? Grande abraço a todos e obrigado.